Então vamos lá, vamos remover essa água que nós havíamos inserido aqui, que é essa, pode ser essa daqui, essa ProDay, vou tirar ela e vou inserir aqui dentro aquela avançada, só para a gente poder então trabalhar com ambas. Então aqui nós temos essa avançada, vou arrastar ela para cá, vou elevá-la um pouquinho obviamente e vou redimensionar de acordo com a área. Beleza, cobriu tudo aí, está tranquilo. Já já a gente visualiza, deixa eu só melhorar essa aqui na questão da posição dela. Vamos ver aqui, a simples, essa avançada ele colocou alguns objetos específicos nela, que é uma reflexão de câmera, depois a gente vai tratar três posições aqui, vieram acoplados a ela três câmeras, onde eu consigo então fazer uma visualização ali do movimento dela. Aqui na simples, eu só estava querendo ajustar mesmo o tamanho dela, porque ela não estava cobrindo toda a área. Ela é muito ruim de a gente visualizar, mas tem umas formas aqui de a gente melhorar também isso. Deixa eu só redimensionar aqui. Aqui ela está correndo tudo agora. Só que o tamanho também ficou gigantesco. Beleza. Beleza. Vamos aqui então visualizar com o nosso controle. Caiu para aqui, eu vou ter aquele rio que nós vimos e para cá eu vou ter essa minha água um pouco mais realista. Olha que maravilha. Então é bem mais, bem melhor do que aquela inicial que a gente tinha ali. E é claro que a posição da luz, o efeito do cenário, por exemplo, se você colocar o ambiente de oceano, como eu mostrei, você vai ter uma melhora ainda maior. Vou colocar aqui uma textura melhor. Por enquanto a gente está utilizando o básico aqui mesmo, que já vem pré-definido na unit. Se você tem uma água menor, a dica que eu dou é a seguinte, se é um espaço muito pequeno, esses dois espaços são grandes. O ideal é utilizar essa água realista nele ali, essa avançada. Se você tem um espaço um pouco menor, essa é uma aguinha simples, algo aí bem básico, você pode estar trabalhando com esse outro tipo de água, que é essa água simples que está aqui. Então assim, você vê aí o que é melhor para você. Ela também tem um movimento legal, ficou como se fosse um riozinho aqui mesmo, dá para trabalhar aí legal com ambas as águas, com ambos os objetos aí. Então é bem simples de inserir. Vamos aqui colocar também essa água avançada do lado de cá. Eu vou explicar uma outra coisa também interessante aqui nela. Deixa eu pegar essa água simples, deletar. E vou aqui utilizar a água avançada. Vamos aqui nos perfumes. E vou inserir ela aqui. Nesse meu rio, até daria para ficar ajustando ela aqui, redimensionando, posicionando e trabalhando ela aqui. Então eu consigo, porque ele é praticamente reto. Ele não está muito reto aí. Ele tem algumas curvas, mas vamos supor que o seu não tivesse. Então o que você pode fazer? Aqui no meu eu consigo simplesmente redimensionar ele e posicionar. Mas se você não tiver uma área dessa forma, você pode ir copiando, tá joia, as áreas dele. As áreas deles, para que fique mais fácil você entender, aqui dentro desse meu Advanced Edition 1, eu tenho alguns tiles, que são partes dele. São quatro tiles. Você pode selecionar, por exemplo, dois desses ou mais, dar um Ctrl D para ele duplicar e reposicionar eles. Percebam aqui que esses foram os dois da esquerda. Você vai ter os dois da direita. Eu poderia ter pego aqui também. Deixa eu dar um Ctrl Z só para desfazer. Esse da esquerda. E esse, por exemplo, Ctrl D. E eu conseguiria, então, trazer para cá, para continuar de forma mais correta que o meu rio. Aqui, por exemplo, talvez eu não precisasse dos dois. Eu pegasse somente um deles. E assim por diante. E você vai posicionando. Ele vai mantendo ali aquela direção. Sempre aqui, por exemplo, mantendo a direção que você tem, que trabalhar água. No caso aqui, o X, que é a minha. Vou duplicar ele de novo. Ctrl D novamente. Vou inserir. Se necessário, vou inserir mais um outro do lado. Então, assim, você consegue fazer duplicando também o seu objeto. Vou continuar aqui. Ctrl D. Acho que só esse aqui vai atender bem. Aqui eu tenho dois lados. Então, poderia duplicar novamente ele e colocar do lado de cá. Tranquilo? Então, vai conseguir aí atender para aquilo que eu preciso. Vou duplicar mais dois aqui. Ctrl D. E vou puxar daí. E assim vai. Você vai complementando, então, aí, né? O leito e a posição do rei. Ctrl D novamente. Mais um aqui. E aí. E aí.